Olá, pessoal, tudo bem? Nessa pequena aula de hoje, nós vamos revisar algumas preposições de lugar. Prepositions of place. São elas. In, on, under, off, over, through, around, at, and to. Para facilitar o aprendizado, eu vou compartilhar aqui com vocês um vídeo incrível, um pequeno vídeo que eu achei na internet. Feito pelo Balance Studios para Grape Seed English for Children. É a história de um ratinho que sai pela fazenda e, à medida que ele se move, a história, ao ser contada, vai falando exatamente a posição do ratinho. Se está em cima, se está embaixo, se está circulando em algum lugar. O nome da história é Mouse in the Barn. E tenho certeza que, ao assistir, você vai ter uma noção de como essa preposição funciona nesses casos. Vamos lá? In the Box Out of the Box Through the Hole Down the Tree Around the Rock Through the Trees Around the Snake Through the Grass Up the Steps To the Door At the Door Under the Door Under the Door Over the Toys Over the Toys Down the Steps Down the Steps Through the Grass Around the Snake On the Table Through the Trees Through the Trees Around the Rock Up the Tree Through the Hole In the Box A preposição at, por exemplo, tem vários significados se você for olhar no dicionário, mas nessa história, é uma localização específica que quer dizer na, por exemplo, o ratinho está na porta. The Mouse The Mouse is at the door Na porta To Através de, quando ele passa pela floresta, pelas árvores Through the Trees Ele atravessa, ele atravessa, ele passa pelas árvores Through the Trees In Está dentro Dentro da caixa In the Box On Em cima Em cima da mesa On the Table Under Embaixo Quando ele passa por baixo da portinha Under the Door Onde estão os meus sapatos? Está embaixo da mesa Under the Table Quando ele passa em volta da rocha, ou daquela pedra Around the Rock Se você circular em volta de uma mesa Around the Table Quando o ratinho passar correndo e pula por cima dos brinquedos Over the Toys Acima dos brinquedos Over the Toys Temos também duas preposições que eu não mencionei no início, que estavam no filmezinho Que são Up e Down Up indica para cima e Down para baixo Steps significam degrais Os degrais da escada Então, por exemplo Up the Steps Subir as escadas Ou degrau acima Down the Steps Descer as escadas Degrais abaixo As preposições têm muitas particularidades Mas, para iniciar, essas são bem básicas Então, a gente se vê por aí de novo Com mais preposições em outros vídeos Até mais